É o desejo de ser Oh, 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 oh Maria Deixa eu namorar a tua filha Ah, desculpa, não há valida Quem sabe que é o desejo de ser E as pintoras jogam fora o que eu sei Oh, oh, oh Maria Deixa eu namorar a tua filha Ah, desculpa, não há valida Essa menina é o desejo de ser E as pintoras jogam fora o que eu sei Para salvar, vamos fazer uma brincadeira Tudo a fazer nos pás, vá lá Tudo a fazer pás, vá lá Amiga Vá lá Vá lá Não, não Troca, troca Tudo a trocar, vá lá Troca, troca Vá lá Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Só um bocadinho Troca, troca 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 Troca Troca, troca Troca